A entrevista contou com a participação dos promotores Eliardo Cabral e Ubiraci Rocha que foram indicados pelo Ministério Público Estadual para acompanhar o caso Fernanda Lages O superintendente da Polícia Federal, Nivaldo Farias, afirmou que a partir de agora o caso segue em absoluto sigilo inclusive sem declarações do Ministério Público Estadual O delegado afirmou que a Polícia Federal vai utilizar os documentos e provas já adquiridos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Nivaldo Farias também reiterou que não existe possibilidade de haver influência política nas investigações Empenho minha palavra como superintendente da Polícia Federal, mas sobretudo a minha palavra como guerreiro, como homem que aqui na Polícia Federal, no Piauí, essa ingerência, a possibilidade de ingerência política que de uma maneira geral, mas especialmente neste caso, já que estamos tratando dele, é zero possibilidade é zero E eu estou superintendente, amanhã pode ser um outro